Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMEDGV. Hoje, iremos estudar sobre os movimentos que envolvem a população mundial. Você irá compreender as características dos fluxos migratórios, com destaque para os motivos que impulsionam os movimentos migratórios e quais as áreas que mais recebem migrantes, além das classificações dos tipos de migração. Vamos iniciar? Veja esta pergunta e reflita a respeito do tema. Você conhece alguma pessoa que mudou para a sua cidade ou que saiu de sua cidade e foi morar em outra cidade, região ou país? Este processo de mudanças entre as pessoas em diferentes áreas é conhecido como migração, mas qual o significado deste termo? O termo migração corresponde ao deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Destaca-se que desde o início da humanidade, este movimento tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Perceba que os grupos humanos, eles migram por alguma razão e muitas vezes é a sobrevivência de um determinado grupo social que depende deste deslocamento pelo espaço. Como por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. E você, sabe quais são os motivos que levam as pessoas, ainda hoje, a migrar de uma área para outra? Note que dentre as principais razões para a migração, pode-se citar os motivos econômicos que ocorrem quando os migrantes ou migrantes saem em busca de melhores qualidades de vida também, empregos, salários e é muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas, na qual as pessoas buscam sair de uma área para outra. Mas também existe o motivo cultural e religioso, no caso de grupos sociais que migram para o local na qual ele se identifica e facilita a prática da sua religião. Existe também o fator político, que ocorre com bastante frequência durante períodos de crise política, de guerras, nas quais várias pessoas saem, migram de forma livre ou forçada para evitar problemas em seu país. Por fim, nós temos o motivo natural, que é muito comum em lugares com a ocorrência de desastres ambientais, como, por exemplo, secas, período de frio intenso ou calor excessivo, entre outros motivos. Então, perceba que existem diferentes motivos que têm levado as pessoas ao processo migratório, ou seja, a se deslocar de um local para outro no mundo. Desta forma, os fluxos migratórios estão associados aos aspectos vivenciados no local de origem do indivíduo e também a sua expectativa de melhoria no local de destino, sob a influência do que vamos chamar de fatores de atração e também fatores de repulsão. E estes podem agir de forma em conjunto. Vamos compreender, neste momento, as características que envolvem os fatores de atração e também de repulsão. Olha só, os fatores de atração estão associados ao potencial que as características que o lugar de destino possui, criando um pensamento das pessoas, uma ideia de que a vida em determinada localidade seria melhor, mais fácil ou com a maior qualidade. Nesses locais, as pessoas buscam boas oportunidades de emprego, de estudo e também tratamento de saúde. Estes são exemplos de fatores de atração. Já os fatores de repulsão estão associados ao local de origem e que são criados a partir de um grupo ou de um acontecimento ou características dominantes nesta localidade que tornam a vida das pessoas mais difícil, conduzindo, assim, a população a uma decisão de migrar. Podemos citar alguns exemplos como a má remuneração, os desastres naturais, as guerras, a fome, perseguição religiosa, perseguição étnica, cultural. Estes são alguns exemplos dos fatores de repulsão. Mas, agora, você conhece a classificação dos movimentos migratórios? Pois, além de ocorrer por inúmeros motivos, as migrações, elas podem ter diferentes características e, a partir deste aspecto, é possível dividir a migração em diferentes tipos, de acordo com diferentes variáveis que estão sendo analisadas. Existem três variáveis para classificar os tipos de migração, como, por exemplo, através do espaço de deslocamento. E também temos o tempo de permanência do migrante e também a forma como ocorreu a migração. Vamos começar compreendendo estes tipos de migração a partir deste fator aqui, considerando o espaço de deslocamento do migrante. E aí, teremos a migração externa ou internacional, que consiste nas pessoas saírem de um país para o outro e também a migração interna, ou seja, dentro do próprio país. Esse movimento migratório externo, como eu disse, também chamado de internacional, ele ocorre quando o migrante, ele se desloca do seu país de origem para outro país. Por exemplo, a migração entre pessoas do Brasil para a Itália ou a Espanha. Já a migração interna, ela ocorre quando o migrante se desloca dentro do mesmo país e ela pode ser subdividida em migração interregional, quando ocorre o deslocamento do migrante de uma região, dentro da uma região para a outra, e nós teremos também a migração intrarregional, dentro da mesma região. Percebeu a diferença? A migração interna interregional, de uma região para a outra, e intrarregional, dentro da mesma região. Vamos agora compreender outra variável, em relação ao tempo de duração da migração. E aí, nós vamos poder dividir esse processo entre migração permanente, que ocorre quando o indivíduo não tem planos de retornar à região da qual ele saiu, pelo menos a curto prazo, ele decide morar em outro país. Já na migração temporária, ocorre quando o migrante, ele já sabe que a sua estadia no local de destino, ela é temporária, e o seu retorno, ele é certo e tem data marcada. Este tipo de migração temporária, ele pode ser subdividido em migração pendular, que ocorre em um curtíssimo prazo, quando o migrante, ele retorna no mesmo dia para a sua residência. Esse tipo de migração, costuma ocorrer entre diferentes cidades, e algumas são chamadas, inclusive, de cidades dormitório, na qual a pessoa sai durante o dia para trabalhar em outra cidade, e volta para a sua cidade apenas para dormir. Geralmente, elas estão localizadas próximas às grandes cidades. Temos também outra migração temporária, que é a migração sazonal. Esta ocorre em uma época específica do ano, e pode estar junta às atividades turísticas ou também estudantis. Mas a maior parcela desta migração sazonal está relacionada com atividades agrárias, por exemplo, a colheita de produtos resultantes do agronegócio. Por fim, vamos analisar o processo de migração em relação à ocorrência desta migração, a ocorrência deste processo. E aí, vamos classificá-lo, dividir em movimentos migratórios espontâneos, aqueles que ocorrem quando o migrante, ele planeja espontaneamente migrar do seu local de origem para outra região, seja por diferentes motivos, diferentes naturezas, porque ele quer conhecer outra área ou para trabalhar durante determinado período. Já a migração forçada, esta ocorre quando o migrante ou a população que está migrando não tem escolha e precisa se mudar para garantir a sua sobrevivência. Esse é o caso dos refugiados, que são pessoas que saíram do seu país de origem por medo de serem perseguidas, seja por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou mesmo a participação em grupos sociais e que, por isso, elas não podem retornar para as suas casas. Este movimento que, infelizmente, acontece em muitos lugares no mundo. Muito bem, agora você conheceu algumas formas de classificar os movimentos migratórios. E para você compreender melhor e não se confundir a respeito destes termos, Fique atento às seguintes definições. Então, nós temos migração, emigração e imigração. Todos fazem referência ao mesmo processo, ou seja, o ato de migrar de um local para o outro. Porém, muita atenção, esse movimento, ele pode ser de saída ou de entrada e, nesse momento, que os termos são identificados de forma diferente. A migração, migração, corresponde ao ato de migrar, de movimentar de um local ao outro, independente se de chegada ou saída. já a emigração é um ato de quem sai de seu país de origem em busca de outro país para satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, sair do Brasil, a saída de brasileiros para viver em outro país como Portugal. já o processo de imigração é um ato de quem chega a um local vindo de sua terra natal para buscar pelo que está procurando, um emprego, melhores condições de vida, por exemplo. E aí, nós podemos pensar na entrada de imigrantes italianos no território brasileiro. Então, esse movimento é de imigração. E então, conseguiu identificar as diferenças? Ainda não? Então, veja este exemplo a seguir. Olha só. Um determinado migrante, quando ele sai de uma região para outra, nós temos a migração. Quando ele vem de um país de origem para o nosso país, ao entrar no nosso país, ele é um imigrante. Já quando eu estou no meu país de origem e quero sair para viver, para morar em outro país, daí, esse movimento é um movimento de emigração. Eu sou um emigrante. E aí, deu para compreender melhor agora? Para concluir a nossa aula de hoje, vamos compreender que todos estes movimentos migratórios, eles envolvem desafios. E quais são os desafios encontrados pelos migrantes? Vamos lá. Ao chegar em seu local de destino, muitas vezes, o migrante passa por dificuldades para integrar a uma nova comunidade, como, por exemplo, a saudade de sua terra, das pessoas queridas, a adaptação ao lugar, à cultura, costumes diferentes e, em muitos casos, até uma língua diferente. Também, temos que destacar que os migrantes ainda são, em muitas situações, obrigados a lidar com situações de racismo e diversas formas de discriminação, principalmente, se forem de países pobres e com baixa qualificação. Dessa forma, muitas vezes, os migrantes são criminalizados e vítimas de abuso por parte das autoridades locais. Muito bem, estes são alguns dos muitos desafios. E este foi o tema da nossa aula de hoje, na qual você pôde compreender o que é migração, a sua classificação, além dos motivos que levam as pessoas a se deslocarem entre cidades, estados e países no mundo todo. Eu espero que tenham compreendido um pouco mais sobre esta temática. E não se esqueça, para acessar a plataforma smedgv.com barra aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube, SmedGV, e também acesse as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!